da questão do sotaque mesmo no inglês, né? Eles falam water, né? O negócio mais acelerado. É o French em inglês. É water, né? Que é o mais comum. Agora, se você melhorou a pronúncia, por exemplo, você fala water. Mas se tiver contextualizado, passa batido. Porque o mais importante é o que o fluente... Vamos pensar no nativo da língua. Primeiro, ele só vai conversar com você se ele quiser conversar. Se ele está conversando com você, ele quer estabelecer comunicação. Usando o inglês. Mesmo que não seja nativo da língua. Aí, por contexto, você pega. Se ele quer te entender, ele vai te entender com qualquer pronúncia que você aparente. Não estou defendendo que o cara tenha que falar... Dessa maneira. Tipo aquela piada do alemão, né? Oh, Brasil, fala as palavras todas iguais. É pálido, pálito e pálito. Mas tem um padrão que tem que ser entendido, que é a comunicação, ela tem que acontecer. Se duas pessoas quiserem se fazer. Claro, claro. E o inglês é uma língua imbecil, velho. Não. Isso eu considero isso anogio. O inglês é uma língua besta. Foi fojada primeiro em guerras, invasões. É uma língua de bárbaros. Shakespeare que começou a organizar a parada lá. É língua de bárbaros. Eu considero isso anogio. É porque é fácil. Graças a isso. Você deve se comunicar para complicar esta merda. Graças a ser uma língua muito simples, que ela hoje é falada no mundo inteiro e conecta vários países. Porque o cara do backstone vai conversar com o cara da Coreia do Norte. Ele vai falar que língua. O contrato vai ser em que língua. Tem que ser uma língua que seja fácil de aprendizado. E inglês, cara. É uma língua imbecil, cara. É uma língua imbecil. Três. Inglês. Inglês. Essa coisa maravilhosa. O pessoal bota esse mito e tudo. Ah, inglês, língua inglesa, não sei o quê. Cara, é uma fórmula imbecil. É sujeito, bebe, complemento. Tudo, tudo, tudo. É isso. Sujeito, bebe, complemento. Da frase mais idiota. Qual é a frase mais idiota? Todo mundo sabe falar. Não, tem uma pior. I love you. Pronto, todo mundo sabe o que é I love you. I love you, né? Não é idiota. Mas pode ser... O amor é uma coisa questionável, segundo Platão, se é idiota ou não. Mas I love you é o quê? Sujeito, bebe, complemento, não é? E as frases mais rebuscadas. Shakespeare. É a mesma coisa. Uma roda com qualquer outro nome, sujeito. Old smell. Thy name. Thy name. Ela teria o mesmo odor que... O fato é que tá lá. O sujeito, bebe, complemento. Então a fórmula é a mesma. É uma língua simples de aprendizado. É uma língua simples de se comunicar. Mesmo porque é uma língua de bárbaros. Caralho, bom pra caralho.